Olha, a Dillis tá ali. Norman! Socorro! O meu Norman sumiu! Você não acha que ele foi atrás da Wally, não é? Oh, sabe como ele ama aquela ovelha? Não fica com medo, Dillis. Eu, eu tenho certeza que a Penny e o Alves vão achá-lo. Eu vou ficar aqui pra te fazer companhia. Obrigada, Trevor. Mas o Norman precisa de mim. Eu vou também. Tá. Tudo bem, Dillis. Mas vai ter que usar um colete salva-vidas. Penny para Sam. Vou precisar da sua ajuda. O Norman Price saiu na inundação. Acho que está nos campos. Tá bom. Eu fico aqui sozinho. Veja se consegue encontrar o Lion, Sam. Eu vou encontrar a Bronwyn. Pode deixar. Muito bem. Todos a bordo. Dá um pouco de espaço, Lion. Logo vocês todos vão estar em segurança. Agora fiquem todos quietos, pessoal. Socorro. Socorro! Socorro! Wally, volta aqui! Menino, o mar! Acha que devemos dar uma outra olhada na área, Sam? Não é preciso, Tom. Ele está ali embaixo. Olha. Sam para Penny. O Norman está no campo Breakers. Ele está na água. Vão mais rápido que puder. Obrigada, Sam. Socorro! Aqui! Mãe! Mãe! Oh, meu chuchuzinho afundado. Aí, pronto, Norman. Cadê o Wally? Ah, ufa. Você devia ter ficado dentro de casa, meu rapaz. Uma inundação é uma situação perigosa. Sinto muito, chefe do quartel Steel. É. Mas você foi muito corajoso por tentar salvar o Lion, a Wally e a Lambics daquele jeito. É, ele foi. Não foi, Lion. E tudo bem que a gente teve que te salvar no fim. Vocês sabem se alguém achou o meu barco de pesca? Não. Mas agora que a maré baixou, a gente pode fazer uma busca direito. Sim. E todos podem finalmente voltar para suas casas ou campos. Não pode ter ido longe, senhor. Quer dizer, um barco de pesca é uma coisa grande. Nós vamos dar passagem Pro Sam, o bombeiro Que é cheio de coragem Sam, o bombeiro O perigo já passou Sam, o bombeiro chegou O bombeiro gソ O bombeiro Juntos Juntos